Meus amigos e minhas amigas da Band, sexta-feira de chuva, saindo agora do Hospital Sírio-Libanês, agradecendo ao doutor Calil, doutor Davi, pessoas que com toda a equipe do Sírio me salvaram a vida. Quem sabe um dia o Brasil vai ter um sistema público de saúde parecido com isso que eu tive a oportunidade de ter, não é? É muito feliz em estar com vocês de novo, saudade de vocês, saudade enorme de vocês, tanto tempo longe, quase uma semana. Nós estaremos juntos daqui a pouco no Brasil Urgente e ao vivo mostrando como está complicado o trânsito. O João está aqui dirigido, a minha mulher está aqui atrás, a Ana Matilde, e o trânsito muito complicado. E a melhor equipe técnica do Brasil vai mostrar isso para você, além das notícias do Brasil e do mundo. Graças a Deus, eu estou junto com vocês de novo. Sou muito grato a ele e a vocês pelas orações. Fiquem com Deus. Até mais.